No próximo capítulo da novela Tereza. Rubens insinua a possibilidade de ser, mais que amigo de Tereza, e garante que com ele ela estará muito melhor servida do que com Arthur. Tereza pergunta de onde tirou essa ideia tão absurda, de que Arthur lhe deu um apartamento. Ela conta que o apartamento é para Luísa, irmã de Arthur, e que ela só está ajudando a escolher, pois conhece os gostos de Luísa. Regina desmaia quando Armando diz que ficou sem trabalho. Tereza adverte Rubens que jamais seria amante de alguém, mas se casará como Deus manda. Rubens então diz que Arthur não é homem para ela. Tereza pergunta como ele pode dizer isso de seu amigo. Tereza, hipócrita, diz a Luísa que a vendedora do imóvel, era mãe de Paulo, e por isso anda correndo o rumor de que Arthur, e ela são amantes, e ele lhe daria o imóvel de presente. Maira recrimina Rubens por fazer muito tempo, que eles já não saem mais juntos. Rubens responde que eles não são mais jovens, mas que segue amando. Ele garante à esposa que o final de semana será apenas deles. Tereza e Genoveva assinam o contrato de compra e venda do apartamento. A ida diz a Paulo, que o levará para que Arthur mesmo garanta, que o apartamento que comprou, será para Tereza. Aurora diz a Tereza, que cuide de sua mãe, para que não trabalhe tanto, e que seria bom que Mariano a examinasse, pois o que Regina tem pode ser algo grave. Tereza diz que já tentou fazer sua mãe não trabalhar tanto, mas que ela tem essa mentalidade de estar sempre se sacrificando pela família. Tereza diz a Aurora que ela, e Mariano se amaram, que ele é muito gentil, e que realmente foram feitos um para o outro. Aurora, com pesar, diz que espera também encontrar o amor de sua vida. Para fazer com que Esperança volte para ele, Rubens garante que, ainda que Mayra esteja doente, vai pagar-lhe os melhores médicos, e exigir seu divórcio. Esperança, ingênua, cai na armadilha de Rubens. Tereza diz a Genoveva, que tem medo que Paulo siga amando. Genoveva responde que Paulo está muito feliz ao lado de Aida. Tereza pensa que se casar com Arthur, resolveria todos os seus problemas, mas ama demais Mariano, e não seria capaz de deixá-lo. Luísa sugere a seu irmão que declare seu amor a Tereza, e diz que os pais da moça, ficariam muito felizes por verem, que as intenções deles são sérias. Mariano se surpreende quando Tereza, o beija em frente à Aurora. Mariano pergunta a Tereza, se ela o beijou apenas, porque sente ciúmes de Aurora. Tereza responde que o, beijou porque o ama, e é uma bobagem estarem brigados. Arthur se apresenta na casa dos pais de Tereza. Mariano pergunta a Tereza.